Olá soldados, Cadu aqui e hoje continuando com o Cadu Nation, que é essa série especial que tá rolando essa semana A arma que mais pessoas pediram foi a M16A4, eu tô usando ela com mira cobra, mira laser como sempre Tô usando quebra-chamas e empunhadura ergo, por que eu tô usando empunhadura ergo? Porque eu não tenho ainda a tática, mas mesmo que eu tivesse, provavelmente eu usaria ergo de qualquer maneira Por que eu estou usando quebra-chamas? Estou usando quebra-chamas porque com o cano pesado, quando você atira, a mira sobe muito Então eu coloquei um quebra-chamas, porque o quebra-chamas o que ele faz? Ele reduz essa elevação da mira Então vale muito mais a pena, como só tem Burst Fire ou rajada na M16A4 Então quanto menos o cano subir, melhor Só que eu já vou avisando, cara, essa arma aqui Essa arma aqui, pra jogar Domination, pode esquecer, velho Nossa Senhora Tô vendo ninguém, velho, tá difícil Essa arma aqui é a pior arma que você pode usar pra jogar Domination, velho Tá vendo, ó Tô todo fodido já Meu Deus, mata o cara, brother Mata o cara, irmão Tá difícil Essa arma aqui, ela é muito difícil, velho, pra você jogar Domination Porque o Domination, a galera já entra com o rajadão, tipo A.E.K. Olha, tá vendo, ó Puta, com mais nada, nada Então, tipo Não dá, velho É impossível Você bater de frente com a E.K. com a M16A4 É impossível Reviveram Reviveram Tem um cara aqui em cima ainda Vai arrumar Pega a missa incendiária aí Ah, mataram antes, velho Não acredito É muito difícil Só se você matar de longe Porque ela dá o dano dela, velho É ridiculamente baixo Ridiculamente Aqui, ó Facadinha 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 Se não vai cair o desenho, vai na facada, meu irmão Oh, o M98 foi mal, meu querido Tá vendo, ó Olha quantos tiros eu dei no cara E eu dei 64 de ajuda e eliminação, velho Essa arma aqui, ela é uma verdadeira Merda Nossa, olha isso 35 de ajuda e eliminação Acabou as balas Vamos suicidar agora Vamos suicidar, velho Cara, é impossível Ó Até Até a G18 é melhor A G18 é melhor que um rifle, velho Você tem ideia do que é isso? É É a coisa mais sem noção do mundo De olho aqui Porque sempre vem nego daqui Para esse lado aqui Tem nego lá do outro lado Preciso me matar, velho Eu vou me matar, mas não vou me matar fácil assim também, né, mano Preciso pegar Ah Tô pegando as manhas do Domination Nossa, olha o cara onde tava ali, mano Você viu? O cara subiu em cima do outro Reviveram 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 Tem nego aqui Nossa senhora Vambora, vai Que dá O negócio com essa arma aqui é você tentar pegar os caras de longe, tá ligado? Olha isso Olha isso, irmão Foi um Foi um Que dificuldade jogar com essa arma, velho Corre, 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 corre Puxa o G18 Tipo que faz Nossa, muita gente Vai passar aqui atrás Nossa senhora, mano É muita gente, velho Cara, essa arma aqui Só se você pegar o cara de longe, velho Fora isso De perto você vai se lascar, bicho Com essa rajada aqui Correr Tem que correr Porque o barato ficou low Ficou muito low O barato Vai vir nego por trás também, velho Tô todo fodido aqui Olha o cara vivão ali de novo, mano Vamos ver Mais um Mais um Aqui, ó Ah Errei Pra caralho Se fosse 60 hectares Nossa, velho Puta que pariu Ai, galera Me ajuda aí Me ajuda aí Que tô todo fodido Tem um cara ali Não tem um Nossa senhora, velho É muita gente, mano Cara, matar Essa Raven 16x4 É muito foda Vocês não tem ideia Não tem nada Acho que eu tô acertando Hum Tá vendo Tem um purpurone Aqui em cima Vai, matei um pelo menos Matei mais um Tô passando Tô passando Matando Aí Pô maluco ali Cadu Pô maluco ali Cadu Desligue o laser Desligue o laser Tô passando Tô passando Embaixo Tô passando Embaixo Desligue o laser De novo Nossa senhora Vem aí Que dificuldade Reviveram Reviveram Aqui Nossa Receba Receba na cara Meu irmão Receba na cara Eu vou recargar M16x4 Aqui Porque M16x4 É o que nós estamos Utilizando Hoje Desligue o laser Tem ele aqui Puta Deu ruim Isso foi o que deu Ai porra Amaro Teste arrumado Meu Deus Ai eu zero Ah zero Malandro Nossa Tem nego aqui Muito nego Ali Nossa Esse brother Vai morrer Eu acho Ai meu Deus A gente tinha caído No meu pé Morre arrombadinho Morre arrombadinho Que difícil Essa arma aqui Você tem que Se esconder muito Tem que se esconder muito Tá vindo mais uma O cara voou Olha isso Nem no burst Nem no burst Ele veio um parça Nossa Essa freg Cara Nem no burst Essa arma Aquela Olha isso É impossível O único ponto Que eu tinha Pra acertar Do cara Era a cabeça Acertei a cabeça Deu 19 de dano Não é o fim É o fim Vem aqui Vem aqui Arrombado Vem aqui Arrombado Reviveram E tomou Vem aqui Vem aqui Vem aqui Arrombado Me mataram Cara É muito Nossa Já vou tomar Os caras acertam Os tiros Com a EK Que eu não acerto Com o burst Fire Da M16A4 É incrível Não é como É desbalanceada As armas Não acerta A cabeça Do arrombado Segura Essa incendiária Aí Segura Essa incendiária Aí Foi Quase me matei Nossa Quase me matei Na minha incendiária De novo Que nem na gameplay Opa Empunhadora Tática Agora o bagulho Vai ficar louco Já me viram Aqui Nossa Olha isso Ficou com 1 de life Ficou com 1 de life Certeza Absoluta Ai meu Deus Nossa Que rola Olha o cara Como tá lagado Véio 5 brother Aqui 5 brother Vambora galera Joga ali Errei a granada Errei Mas errei muito Não errei Nem boa Foi mais dois Foi mais dois Cara Por incrível que pareça O hipfire Dessa arma Ela até que é boazinha Até que é boazinha Olha o cara Que nem um rambo Ali atirando O cara ali Me trava Deu de eliminação 96 Não consigo matar Um cara Sozinho Véio O cara lá na frente Roubei 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 Tudo bem Vai Na atual circunstância Vale tudo Só não vale Vale tudo Vale tudo Vale tudo Não vale Dá o cu Vai Deu merda Deu merda Cadu Deu merda Corre 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 Nossa Sai na chambolinação Astral Aqui Tá vendo O burst Ele não tá atirando Onde eu tô mandando O tiro Tá ligado Vai reviver o parça Aqui atrás Vamos reviver o parça Aqui Vamos reviver o parça Valeu Nossa Vai dar merda Deu merda Tá difícil Tem que andar junto Com os parça Se não Anjando junto Com os parça A probabilidade De você morrer É gigantesca Aqui Vai dar junto Com os parça Nossa Mano Essa foi na driblação Que susto O maluco aqui Olha o maluco aqui Ah Dei em frente Tô vendo O cu Assim já no foco Da suruba Aqui Eu não sei nem O que tá acontecendo Tem nego ali Tô ligado Que tem nego lá Peguei certinho A granada Acertei Acertei a granada Caralho Tem nego aonde Onde que ele está atirando Por que esse retardado Está atirando Ah parou de atirar Esse é um problema Do burst fire Se você aperta muito rápido O clique Ele vai parar de funcionar Reviviru Reviviru Nem adianta Tentar pegar o cara lá Porque o burst fire Dessa arma aqui É um lixo Não vai chegar nunca Estou morrendo Que nem um cotoco Está difícil Está muito difícil Olha só o cara Atirando aqui De cima Está passando Está passando Aqui mano Você está muito louco O cara está Ah mataram Já Nossa De eliminação 24 Que pariu mano Essa arma é um lixo Caralho Mata o cara aí gente Vocês não estão vendo o cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi arrombado Ela dá umas travadas Essa arma Eu vou te falar mano Está nervoso Se você atira muito rápido O burst Ele trava Isso é um problema sério Isso é um problema sério Isso Olha que live fora Aqui De repente tem alguém aqui Vamos dar uma olhadinha Já tomou Ih zero Tomou hein Já foi mais um Epsilon Samu seu cu Foi mais um Nossa velho Eu falei Impossível Bota de frente Com a E.K Impossível Você solta aqui Com o cara lá Passando lá Não deu tempo de reviver Não deu tempo de reviver E agora está tudo fudido Está no finalzinho Será que ganharemos Será que ganharemos Ainda Desligo o laser Ninguém pode te ver Ninguém pode te ver Foi arrombado Foi mais um Aqui ó Arrombado Vem aqui Ai Não acredito Será que dá tempo De matar mais um Vamos ver Nossa Ia dar tempo De levar mais um Você é louco Ainda bem que eu nasci Ainda bem que eu nasci Vamos ver o resultado final Dessa brincadeira Cara Essa arma é complicada Essa arma é complicada Vamos ver 30 barra 11 Ah tá bom Uma arma Que não é uma arma Para ser jogada No domination Essa arma não é Para ser jogada No domination O burst fire dela É muito ruim Tipo Ela tem uma precisão boa? Tem Mas vocês viram Que de longe Não conseguia matar o cara Porque eu atirava A bala pegava mais embaixo Isso que eu estou usando Compensador Quebra chamas Na verdade Quebra chamas Então Você imagina Se eu não estivesse Ficando pesado E atirar aqui E ia voar no teto Mas é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Deixem nos comentários Qual a próxima arma Que vocês querem E não esqueçam de deixar o like E compartilhar esse vídeo Fechou? Tamo junto Até amanhã E mais tarde tem Momento Battlefield Então Tchau Fui Adeus Uhul Tchau 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 Tchau